A nossa preocupação desde o início da administração foi abrir ruas, avenidas, construir pontes de maneira a facilitar a locomoção das pessoas da periferia. Porque sempre era difícil, de forma que todas essas obras elevadas, pontes, avenidas, é no sentido de facilitar o deslocamento das pessoas da periferia para o centro ou para outras áreas de Goiânia. A obra já está, a prática eu acredito, contratada, o dinheiro está em caixa e o nosso sucessor, ele não tem condição e nem necessidade de paralisar a continuidade dessas obras. Isso é aqui em toda Goiânia, porque nós nos dedicamos muito a essa infraestrutura, sobretudo para a locomoção fácil da população.